Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do programa Plenárias. A oportunidade de rever os destaques entre os julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que acontecem normalmente quartas e quintas-feiras. Hoje nós temos os destaques das sessões dos dias 14 e 15 de dezembro de 2011. Aliás, Carina, sessões estas que marcam o encerramento, pelo menos em princípio, dos julgamentos realizados no ano de 2011. E foi uma sessão marcada por julgamentos importantes também. Importantes, decidindo a vida do senador Jader Barbalho, em que os ministros acabaram decidindo um pedido, um requerimento feito pelo parlamentar com base na decisão da ficha limpa, que já comentamos outras vezes. Decisão importante também em sede de mandado de segurança, em que se questionava a desapropriação de uma fazenda no estado de Minas Gerais, para fins de reforma agrária, declarando, decretando de interesse social, também foi um dos questionamentos trazidos, além do recebimento de uma ação penal contra mais um parlamentar federal. Vamos conferir, portanto, como foi a sessão plenária do dia 14 de dezembro de 2011, uma quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal autorizou, como já adiantou Carina Zucoloto, Jader Barbalho assumir a vaga de senador por estado do Pará. Ele for abarrado pela lei da ficha limpa. A decisão foi na sessão plenária desta quarta-feira. Vamos conferir na reportagem. Com a autorização do plenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, desempatou o julgamento de um recurso de Jader Barbalho, que em novembro havia terminado empatado. César Peluso proferiu o chamado voto de qualidade, que está previsto no regimento interno da corte, e diz que o presidente pode votar para desempatar julgamentos urgentes, e quando, por exemplo, houver uma cadeira vaga no STF. Jader Barbalho recorreu de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que em outubro do ano passado, confirmou a sua ineligibilidade, decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. Isso porque, em março deste ano, a Suprema Corte derrubou a validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Mesmo considerado inelegível, Jader Barbalho obteve, nas eleições do ano passado, quase 2 milhões de votos. Com essa decisão do plenário do STF, ele está eleito em segundo lugar, para uma vaga de senador pelo Pará. Agora haverá a diplomação de Jader Barbalho, e em seguida, a sua posse no Senado. Os ministros julgaram dois processos sobre desapropriação de terras. No primeiro deles, por maioria, os ministros consideraram válido o ato do presidente da República, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária, um imóvel rural denominado Fazenda Laço de Ouro, situado no município de Três Lagoas, em Minas Gerais. Já no segundo, os ministros decidiram pela anulação de um decreto do presidente da República, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária, a fazenda Tingui, localizada no Sergipe. Esse julgamento foi retomado com o voto vista da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o voto do relator do caso, ministro Marco Aurélio, pela anulação do decreto. Ainda durante a sessão, o pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu o julgamento de um recurso em que se discute se um ocupante de função gratificada em Câmara Municipal faz jus a contagem de tempo para aposentadoria proporcional, antes de ter completado dez anos de efetivo exercício no serviço público. O pedido de vista foi formulado quando o relator do processo, ministro Gilmar Mendes, votou no sentido do reconhecimento da repercussão gerada à questão e dando provimento parcial ao recurso para determinar a Câmara Municipal de Franco da Rocha, no interior de São Paulo, que examine o pedido de aposentadoria em questão à luz da jurisprudência da Suprema Corte. Portanto, este foi o panorama geral da sessão da quarta-feira, de 14 de dezembro. Vamos agora detalhar um pouco destes processos, de alguns destes processos que marcaram aquela sessão plenária. Começando exatamente com a petição do Recurso Extraordinário 631.102, relatorando o ministro Joaquim Barbosa, Jader Fontenelle Barbalho versus Ministério Público Eleitoral. No ano passado, Jader Barbalho concorreu a uma cadeira do Senado pelo Estado do Pará, tendo sido o segundo candidato mais votado no Estado. Ocorre que ele disputou a eleição com o registro de candidatura cassado. O político recorreu ao STF para conseguir reverter a cassação deste registro. Em outubro de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário, foi mantida a decisão do Tessia contra Jader Barbalho. Meses depois, já em março deste ano, o Supremo decidiu pela inaplicabilidade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Diante deste fato, a defesa de Jader Barbalho apresentou embargos de declaração solicitando a retratação do Supremo com a aplicação do novo entendimento. No mês passado, o plenário iniciou o julgamento desta nova tese da defesa de Jader Barbalho, que foi interrompida por um empate com cinco votos favoráveis ao político e cinco contra. Diante do impasse, a defesa de Jader ingressou com o requerimento que foi apresentado ao plenário pelo presidente César Peluso. Carina, qual foi o truque deste requerimento que, na verdade, puxou um tema que não estava inclusive previsto inicialmente para a sessão plenária desta quarta-feira? Eu imagino que a vida política de Jader Barbalho não deve ser fácil. Mais uma vez, houve um empate e um requerimento formulado por ele no Supremo Tribunal Federal. Como você disse, no ano passado, quando o recurso extraordinário dele, em que buscava efetuar, buscava de verdade, caçar a decisão do TSE, que havia negado o registro da sua candidatura por conta da lei da ficha limpa, houve um empate e os ministros do Supremo Tribunal Federal aplicaram uma norma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, entendendo por analogia que aquele caso deveria prevalecer a decisão do tribunal imediatamente anterior, no caso o TSE, tornando, portanto, Jader Barbalho inelegível. Como em março o Supremo já na sua composição plena com a posse do ministro Luiz Fux, houve um entendimento, e aí formado por maioria seis votos contra cinco, de que a lei da ficha limpa não seria aplicável às eleições de 2010, por conta do princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Diante desse caso, Jader Barbalho apresentou um embargo de declaração, naquele seu recurso extraordinário, já julgado, com base no regimento interno, para que essa nova decisão do Supremo fosse aplicada ao seu caso, alegando um prejuízo de grande soma, já que a decisão proferida no seu recurso extraordinário, não teria sido proveniente de uma decisão da maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas sim por conta de uma aplicação do regimento interno. Nestes embargos de declaração, mais uma vez houve um empate nessa busca, nessa solução do caso de Jader Barbalho. Por quê? Metade dos ministros presentes à sessão da quarta-feira entendiam que o caso de Jader Barbalho já estava encerrado e que não caberia embargo de declaração para rediscutir esse assunto. Ou seja, entendendo que deveria prevalecer a decisão anterior, portanto, a negativa do registro de Jader Barbalho para a candidatura ao Senado Federal pelo Estado do Pará. Por outra sorte, a outra metade do plenário que se formou entendia que a decisão do Supremo deveria ser aplicada, levantando, inclusive, o ministro Sérgio de Mello, argumentando, trazendo precedentes do caso do Supremo Tribunal Federal, retrocedendo na decisão. O ministro Dias Toffoli, me recordo bem, chegou a mencionar que, no caso de Jader Barbalho, caso não fosse aplicada essa nova decisão do recurso extraordinário, já afastando a aplicação da lei da ficha limpa das eleições de 2010, poderia ser já, porventura, uma ação recisória, cujo resultado todos já saberiam que seria a procedência da ação recisória. Então, por que retardar se naquele momento haveria a possibilidade de retroceder? Mais um empate e, nessa sessão dessa semana, Jader Barbalho entrou com um requerimento solicitando que, mais uma vez, o regimento interno da Corte Suprema fosse acionado para decidir a solução, fosse dada uma solução para o seu caso. Ou seja, que fosse aplicado o dispositivo do artigo 13, inciso 9 do regimento interno, que permite ao presidente da Suprema Corte efetuar o voto de desempate em questões que envolvam, por exemplo, uma situação urgente, como essa ou ela, e por conta da vaga ainda não preenchida pelo 11º ministro, que aguarda a posse, em razão da aposentadoria da ministra Helen Grace. E, nesse sentido, foi a decisão no requerimento do recurso de Jader Barbalho, da petição apresentada, aplicando-se, mais uma vez, o regimento interno. Vamos rever, exatamente, o início da sessão plenária da quarta-feira, de 14 de dezembro, quando houve, justamente, a apresentação deste requerimento no julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho um monso requerimento do Sr. Jader Fontenari Barbalho, diz respeito ao RR 635-102, em grau de julgamento de embargos e declaração, a petição de que vossas excelências já tenham conhecimento, uma vez que foi distribuído antecipadamente COP, é que o requerente pede que o plenário encerra o julgamento. do Zimbardo, declaração, aplicando o artigo 13, inciso 9, letra B, do regimento interno. Eu consulto o plenário se está de acordo com a proposta. De acordo. De acordo. De acordo. Por favor, me permito lembrar que, quando, da última sentada, exatamente na sessão plenária em que julgamos os embargos a que se refere a vossa excelência, eu manifestei a vossa excelência do meu ponto de vista de que o caso era de aplicação do artigo 13 do regimento interno, salvo engano, inciso de número 9. Ou seja, embora votando contra a pretensão do senhor Jader Continelli Barbalho no julgamento dos embargos, mas diante do empate eu já entendia, desde aquela ocasião, que vossa excelência estava autorizada a fazer uso da norma regimental de desempate. É verdade, eu me lembro bem o que mais vezes fez, mas como usou... Exatamente. É, mas como mencionaram, eu estou na oportunidade, na oportunidade de se manifestar, estou com o nome de essa manifestação. Agora não podemos ouvir o eminente relator, porque o senhor ensinou se está de licença médica. Então, eu vou encerrar o julgamento proclamando o seguinte resultado. O tribunal deliberou encerrar o julgamento com aplicação do artigo 13, inciso 9, letra B, do regimento interno, acolhendo os embargos e atendendo, por conseguinte, ao requerimento voto agora apresentado. Ficará com acordo para relator, o ministro Dias Toffoli, que foi o primeiro voto nesse sentido. Está encerrado o julgamento. Portanto, toma posse lá do rebarbalho. Outro destaque da sessão plenária do dia 14, quarta-feira, mandado de segurança 25.066, relatou o ministro Marco Aurélio. Heraldo Ferreira Viana versus presidente da República do Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária Incra, mandado de segurança com o objetivo de anular decreto que declarou de interesse social para fins de reforma agrária, imóvel rural denominado Fazenda Laço de Ouro, no município de Três Lagoas, em Minas Gerais. O impetrante alega que o imóvel não poderia ser classificado como ganho de propriedade e que o Incra, quando elaborou o laudo técnico para apurar a produtividade, deveria ter subtraído as áreas inaproveitáveis. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou no sentido de conceder a ordem. Com base nos parágrafos 3º e 4º do artigo 50 do Estatuto da Terra, o ministro diz que a porção inaproveitável do imóvel não poderia ser levada em conta na hora de se calcular a área total para fins de desapropriação. O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. E vem o parágrafo 4º, categórico, expresso, explícito, para os efeitos desta lei, constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. foi adiante o legislador, de forma até mesmo pedagógica, não bastasse essa cláusula a revelar o que se entende como área aproveitável. Não se considera aproveitável. Redação dada pela lei nº 6.746, de 79. A área ocupada por biofitoria, a área ocupada por floresta ou mata efetiva de preservação, a área comprovadamente emprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. Como então, sem declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º, entendesse que área aproveitável é a área total do imóvel, incluída aquela que é de reserva permanente, aquela que não pode ser explorada pelo proprietário. O ministro Luiz Fux divergiu. Para ele, não haveria razão para anular o decreto, pois para o cálculo da área de um imóvel rural para fins de desapropriação, deveria ser considerada a área total da propriedade. O ministro citou o precedente da corte, no sentido de que para fins de desapropriação, deve-se levar em conta a área global do imóvel, sem dedução das áreas não aproveitáveis. Quando ficou assentado no mandato de segurança 24, 924, no voto do ministro Eros Grau, sustentado pelo parecer do Ministério Público, que assim assentou-se o dimensionamento do imóvel para fins da lei 8629 de 93, deve levar em conta a área global do imóvel, sem dedução das áreas não aproveitáveis. Nota-se que o artigo 4º do texto normativo não faz ressalvas quanto às áreas insuscetíveis de exploração agropecuária, entendendo-se a exploração área como a área total do imóvel rural. A decisão desta sorte, ela foi adotada por esse plenário por maioria, e conforme noticiou o ministro Marco Aurélio, sua excelência restou vencido isoladamente. De sorte, Sr. Presidente, que eu também, em razão dessa manifestação do plenário e da superação das preliminares que eu particularmente não superaria, mas podendo julgar o mérito a favor da parte que aproveita a declaração de nulidade, eu vou seguir essa regra do artigo 249, 4º do 2º, do Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente à Unidade de Segurança, e estou propondo, Sr. Presidente, que seja denegada a segurança para a parte que eu tenho efetivamente o direito alegado de ver excluído uma parcela do imóvel para fins de desapropriação e, portanto, não tem, digamos assim, procedência à sua pretensão de unificar o decreto expropriatório, porquanto a sua propriedade não seria na proporção que mencionava no ato normativo. Carina, portanto, o voto, já finalizando o julgamento, o voto vencedor foi exatamente a divergência aberta pelo ministro Luiz Ruxo. É, julgaram em procedente o mandato de segurança contra o voto do ministro Marco Aurelio, portanto, decisão por maioria. Nessa mesma sessão da quarta-feira, os ministros julgaram oito de mandato de segurança, cujo pelo de fundo era o mesmo, desapropriação de uma fazenda por interesse social para fingir reforma agrária, mas que os ministros decidiram de forma contrária. Nesse outro mandato de segurança, tratava-se de uma fazenda localizada no estado de Sergipe, em que eles entenderam que o laudo de vistoria teria sido efetuado de forma irregular, vamos dizer dessa forma, e acabaram anulando o decreto presidencial de desapropriação. Então, houve uma decisão sobre o mesmo tema, só que com finalizações diferenciadas. Em um procedente, mas nesse caso da fazenda de Minas Gerais, foi mantido o decreto de desapropriação para fins de reforma agrária. Destaques da sessão plenária do dia 14 de dezembro. No próximo bloco, os destaques do dia 15 de dezembro de 2011, sessão plenária da quinta-feira, aqui no Plenárias.